São 57 anos de história, comemorados no próximo dia 24 de julho. Aniversário que marca um ano de muito trabalho, projetos e de luta para salvar a suinocultura catarinense. É um momento muito importante e único realmente, porque a gente sabe que o momento, se for olhar a atividade, ela está em crise, mas a CCS está tranquila porque não se omitiu nenhum momento. Aliás, é uma das atividades mais importantes do nosso agronegócio catarinense. A nossa entidade tem feito um trabalho que tem se destacado a nível nacional, porque o empenho, as ações, a questão de buscar as iniciativas, foram sempre por parte da CCS. Então a gente teve inúmeras vezes no governo federal, no governo estadual e se não aconteceu, não foi por omissão. Realmente porque eles entenderam que não podem fazer, por questões econômicas realmente, mas a produção está acontecendo, os produtores estão tentando sobreviver da melhor maneira possível. E a CCS está marcando a história, buscando sempre alternativas, incentivando os produtores a cada vez mais melhorarem na atividade para que eles possam se manter. E crises sempre vieram e sempre foram e produtores também continuaram na atividade. Então é isso que a gente vê, mercados estão se abrindo e vai ter um futuro promissor com certeza, porque os trabalhos estão sendo feitos e as alternativas buscadas. Então eu acredito que a gente consiga passar esse momento e colher um fruto ali na frente. Nesta semana que antecede a data de comemoração, a CCS reuniu lideranças e imprensa para um café da manhã no auditório da entidade, com a intenção de apresentar o atual cenário da suinocultura e valorizar todo o trabalho guiado pela CCS diante do setor organizado. É um trabalho fundamental, a CCS vem representando muito bem o setor e fazendo com que o produtor realmente tenha um crescimento, um desenvolvimento dentro da atividade e uma representatividade diante do mercado. Parceiros da entidade e parceiros da suinocultura participaram do café da manhã com a intenção de conhecer as realizações da CCS e todas as ações que também podem ser feitas para ajudar o suinocultor neste momento de crise. Bem, primeiro que é uma honra poder estar participando da comemoração dos 57 anos da CCS. Sem dúvida, são cinco décadas de muitas conquistas, de muito trabalho. Por mais que estejamos neste momento passando por uma situação bem difícil no setor suinícola, mas nós temos que ter sempre persistência e acreditar que a situação vai melhorar. Nós percebemos várias ações da Associação Catarinense de Criadores de Suínos no sentido de buscar soluções alternativas que possam vir auxiliar o segmento. Eu tenho certeza que muitas das ações que estão sendo propostas, elas são viáveis. Nós precisamos que a nossa classe política entenda isso, que eles têm uma participação muito significativa e muito importante. Nós precisamos que essas ações sejam realmente tornadas efetivas para salvar o setor produtivo. Nesse momento, que é um momento bastante crítico, a nossa região, os produtores são pessoas realmente muito empenhadas nas suas atividades e eles precisam receber um suporte e apoio nesse momento. Esses 57 anos da associação tem que ser comemorado, sim, mas eu percebo que a gente precisa se unir, todas as entidades do município, a sociedade civil, a sociedade política, para juntos buscarmos alternativas. E o sistema Cicobi, com certeza, é parceiro também. Nós temos disponibilizado linhas de crédito para, nesse momento, auxiliar os produtores a passar por esse momento de crise. E estamos juntos com a associação, temos sido parceiros e a gente espera consolidar essa parceria cada dia mais. A ACCS apresentou vídeos que mostram a evolução da chuinocultura em cinco décadas e todas as ações realizadas desde 2011. O presidente destaca a atuação da entidade nos seguintes projetos. COASC, Cooperativa Agroindustrial dos Suinocultores Catarinenses, Central de Sêmen, ACCS, MIT Brasil, Unificação de Custos de Produção, como projetos de grande importância para a continuidade do setor. Além de ações como o primeiro concurso de culinária base de carne suína da ACCS, como um presente à chuinocultura nestes 57 anos de história. E até a próxima.